Olá, Cassino Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Bom dia, são 9h11 da manhã, um pouquinho atrasado hoje. Do dia 19 de 3 de 2024, onde a gente teve live, a gente começa. Lembrando que aqui embaixo na descrição desse vídeo temos o vídeo da organização do canal, que ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, está com volume fraco. A gente teve ali com o derretimento da Zemp, aumento de posição em 26% aproximadamente, nos 3,57%. Simplesmente preço descasado da realidade, abaixo, consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia. Não faz qualquer sentido. A Americanas novamente adiando a entrega do balanço, tanto do ano passado quanto do primeiro trimestre de 2024, que já estava planejado e foi jogado mais para frente. A previsão é até 28 de maio desse ano. Então deve estender bastante aquela questão ali. Positivo, a operação. A operação é comprando a Algar TI. Então ampliando ali a parte de... Ampliando a operação. A Raia Drogazil mudando de nome para RD Saúde. A Isacetip, TRPL, desistindo de participar do leilão de transmissão. Essa parte aqui é relevante para a análise que a gente fez, dado que a participação do leilão ali era uma das partes que servia para justamente continuar construindo um pipeline de investimento sólido, quando a gente pensa em médio e longo prazo, poder aumentar a alavancagem, inclusive. E BCBR, o que chamam de prévia do PIB, vindo acima do esperado, está 2,47% nos últimos 12 meses, o número de janeiro. E janeiro versus o mês anterior, dezembro, 0,6%. Então robusto. Nada que eu veja como alterando a dinâmica de redução de juros e inflacionamento arrefecendo. Mas algo aí que mostra justamente a robustez da economia brasileira, mesmo no momento de maior aperto. O Grupo Caso Bahia concluindo o alongamento da dívida, que é bem positivo, está jogando ali a 1,5 bi da nona debênture, 36 meses à frente, o que deixa a gente numa situação bem tranquila de cronograma de dívida, com caixa cobrida até, se não me engano, quase todo ali de 2026. Então zera aí a preocupação com qualquer tipo de aperto de curto prazo, qualquer coisa do gênero. A Edux com aval do MEC para mais 140 vagas de medicina, em geral não comenta esse tipo de assunto, porque não é propriamente relevante, mas é que mostra justamente aquela questão que é comentada na análise da qualidade das operações. A gente tem ali no portfólio Cogna, Edux e Cruzeiro do Sul Educacional, todas com qualidade forte ali no ensino. Então quando a gente vê o governo ali falando que vai reduzir liberação de vaga para medicina, que vai reduzir ensino à distância, claramente está separando o joelho do trigo e não está falando desse tipo de operação, sabe? Esse tipo de operação continua rendendo e operando muito bem, o que deixa a gente numa situação de ter possivelmente redução de competição, não propriamente algum nível de interferência negativa ali do governo. A Marisa, a operação avaliando o follow-on, isso aí a gente vai ter mais dados, fala-se ali de pelo menos 195 milhões colocados pelo controlador ali, pelo acionista, referência, mas ainda temos ali zero de informação certa, começou a engajar banco, então falta aí informação para a gente poder avaliar. E por último aqui a AERES com encerramento de contrato de fornecimento com a Siemens Gamesa. Novamente, é outro assunto aqui que a gente geralmente não comenta, mas dado ali que a AERES tem toda uma questão com o backlog, não está numa situação muito das mais positivas, esse tipo de contrato acaba tendo relevância ali quando a gente para para olhar a operação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Zemp, Minerva e Dux, MRV, Neo Grid, Multi, Antiga Multilaser, Amobli, Cirela, Alpargatas e Açaí. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsenso, é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou atinando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo para todo mundo e nos vemos mais tarde no Seleções. Valeu galera, beijão!